Olá, pessoal! Boa tarde! Vamos falar sobre automedicação, o risco que traz você ir na farmácia e comprar um medicamento que está exposto sem necessidade de prescrição médica. Não é porque um medicamento é isento de prescrição que ele é isento de risco. Toda e qualquer medicação pode causar eventos adversos, efeitos colaterais, tá certo? Uma dor de cabeça tratada de forma inadvertida com abuso de analgésicos, uso abusivo de analgésicos e anti-inflamatórios, pode prejudicar esse tratamento, tornar essa dor de cabeça ainda mais refratária, mais difícil de resolver esse problema. E ainda pode ser que seja um problema por trás, pode ser uma cefaleia do tipo secundária, você pode estar mascarando um problema que está aí por trás, pode ser uma trombose venosa cerebral, pode ser um tumor cerebral. Então, não use analgésicos de forma indiscriminada. Passe por um médico e veja a real necessidade e qual seria a melhor medicação para o seu caso. Uma medicação de tontura usada de forma indiscriminada, crônica, sem receita médica e sem avaliação do seu médico, pode causar lá na frente um parkinsonismo medicamentoso, por exemplo. Então, medicamentos que às vezes você nem pensa pode causar problemas futuros, tá? Existem medicamentos, por exemplo, para vômitos que também podem causar parkinsonismo medicamentoso. Parece muito doença de Parkinson e é dito como parkinsonismo medicamentoso, derivado ao uso inadequado de determinada medicação. Então, não use antibióticos, você seleciona bactérias, tá? Você trata de forma inadequada uma determinada infecção com qualquer antibiótico e acaba selecionando e tornando as bactérias mais resistentes cada vez mais. Então, não use medicamentos de forma indiscriminada, sem receita médica. Toda e qualquer medicação tem o seu risco, tá certo? Qualquer coisa me chama que eu estarei pronta para responder.